Salve torcedor palmeirense! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Fique agora com as últimas notícias do Palmeiras, mas antes não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Diretoria do Palmeiras quer ouvir Gabriel Menino sobre like, em postagem do Chelsea. Cortado dos inscritos para o Mundial, Meia curtiu foto postada em perfil dos Blues celebrando a conquista da competição em cima do Verdão, e essa atitude deixou a nação ao viver de revoltada. A diretoria quer marcar uma reunião com o Meia Gabriel Menino para saber se é verdadeiro, e se sim, por quais razões ele curtiu a postagem feita pelo Chelsea para celebrar a conquista do Mundial de Clubes após vitórias sobre o Verdão por 2 a 1, no último sábado dia 12. A cúpula do futebol Viverde recebeu o print tão logo ele começou a circular nas redes sociais de torcedores. Com o grupo ainda abalado pela perda do título Mundial, o assunto será tratado em São Paulo, após o desembarque da delegação, na tarde deste domingo dia 13. A postagem contendo o print foi apagada pouco depois da divulgação. E já não consta mais o like do perfil do jogador na postagem dos Blues. Internamente, lideranças do elenco ao viver de não teriam gostado da atitude do Meia, mas foram aconselhados a deixar o assunto com a diretoria. Com o vice no Mundial, Palmeiras deve voltar a conversar com alvos da pré-temporada para reforçar elenco. Negociações em andamento foram suspensas por conta de competição intercontinental e podem ser retomadas nesta semana. Com a derrota na final do Mundial de Clubes para o Chelsea e com tempo até a estreia na Copa Libertadores, prioridade agora, o Palmeiras deve retomar nesta semana negociações que haviam sido suspensas por conta da participação da equipe na competição da FIFA. E o primeiro alvo é um velho conhecido pela torcida nas sondagens do Verdão, Tati Castellanos, do New York City, dos Estados Unidos. Enquanto esteve na disputa do Mundial, o Verdão foi avisado pelo grupo City de que clubes sul-americanos interessados no jogador haviam tentado abrir negociações. Entretanto, por motivos éticos, o conglomerado árabe que controla também o Manchester City, da Inglaterra, já havia avisado ao viver de que somente negociaria o atacante argentino sem avisar se fosse com o mercado europeu. Pessoas próximas da diretoria de futebol do Verdão revelaram ao Lance, que entre os interessados em castellanos estavam Internacional e River Plate. Ambos, desistiram por conta dos valores envolvidos no negócio e a recusa do grupo City em acordos de empréstimo. O Palmeiras tem boa relação com os árabes desde que vendeu Gabriel Jesus a eles. Por conta disso, ficou apalavrado que o Verdão teria tempo para igualar ou cobrir qualquer proposta por castellanos vinda de rivais continentais. O Lance apurou que o grupo City admitiu ao Verdão que pode reduzir os valores do negócio. Inicialmente, eram pedidos 12 milhões de euros, cerca de 71,6 milhões reais, para liberar o argentino. O montante tinha como alvo o mercado europeu, mas a janela de transferências fechou e não houveram interessados. A diretoria ao viver de iniciar uma série de reuniões na próxima semana para definir vendas e contratações do atual plantel. A situação de castellanos e de outros alvos do clube durante a pré-temporada serão avaliadas. Isto é, se vale a pena desembolsar quantia tão alta pelo atacante. Durante o Mundial, castellanos deu sinais contraditórios sobre o seu futuro. A imprensa argentina apontou que tinha como objetivo defender o River. Mas pessoas do seu staff reiteraram que ele aceitaria jogar no Palmeiras. A situação faz com que o Verdão seja cauteloso ao tratar do assunto. E aí torcedor palmeirense? Vocês acham que castellanos é uma boa opção para o ataque do Verdão? E sobre a atitude de Gabriel Menino? Deixe seu comentário abaixo. E não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, para ficar por dentro das últimas do Verdão. Um abraço a todos!